Pessoal, boa tarde, já é tarde, louvado seja Deus! E eu quero fazer um vídeo hoje, compartilhar com vocês aí, como curar um bezerro, qual é o procedimento mais usado no sítio, no dia a dia, pelas pessoas, para curar um bezerro, tá certo? Mas antes de eu mostrar aí alguns detalhes, em relação ao vídeo que a gente vai falar, eu quero agradecer a Deus, que o teu nome seja louvado, ó grandioso, poderoso, Deus forte, príncipe da paz, é assim que está nas escrituras, o nosso Deus, grandioso Deus! Então pessoal, assim sendo, em nome de Deus louvado, vamos dar continuidade aí no vídeo, e falar algumas coisas que eu faço aqui, que aprendi com as pessoas, ok? É nóis minha galera de RERETE! Então pessoal, para muitos aí, pode ser algo muito simples, tá? E eu sei que a maioria das pessoas que vivem no sítio, que cuidam de gado, mexem com gado, isso é uma das coisas mais simples que tem, é curar um bezerro. Porém, para quem não tem prática, não é simples, tem os seus trabalhos, né? Eu vejo aqui algumas dificuldades, entre elas, a mais difícil é o fato da vaca ter ciúmes do bezerro. A maioria delas tem ciúmes do bezerro. Então, tem vaca que vai vir em cima de você e vai fungar e tal, e vai fazer um maior escarcel, mas não vai lhe atacar, isso já aconteceu aqui comigo, e é um breve testemunho isso. Porém, tem outras que eu já peguei o bezerro e passei com ele debaixo da cerca, para o outro lado, para poder fazer remédio, inclusive estava eu e Júnior, aí eu lacei o bezerro, assim, até deu trabalho, que é outro detalhe também, é a questão do laço. E eu lacei o bezerro e Júnior passou para o outro lado, eu digo, Júnior, pega o bezerro e faz o remédio. Rapaz, quando Júnior pegou nesse bezerro, e que esse bezerro gritou e começou a berrar. Oxe, uma vaca não teve conversa de dizer que tinha cerca, não. Ela passou no meio do arame assim, como se ela fosse um peixe, não tem? Chega o arame e fez um barulho assim, como corda de viola, sabe? Mas ela passou para o outro lado, numa rapidez incrível, e aí eu falei, não, Júnior, volta para lá. Quando eu pensei em falar, Júnior já estava do outro lado, eu digo, muito bem, meu filho, fugiu da vaca. E aí, o bezerro ficou lá com a corda no pescoço, eu soltei, e depois peguei de novo e levei ele para dentro do curral, porque lá era mais seguro a gente fazer esse serviço. Também fiz de outro jeito, que me ensinaram, que é pegar a vaca, você pega a vaca, laça, amarra num pau, certo? E depois você vai, laça o bezerro e faz o remédio que você tem que fazer. Esse é o meio que os vaqueiros usam com gado, assim, que eles não vão estar levando gado em curral para curar um bezerro, né? Cuida de mil, mil e poucas vacas, não vai fazer isso. Mas assim eles me ensinaram, vaqueiro considerado mesmo, cara que mexe com esse nível de gado aí, brabo, virado na gota, né? E eu também fiz essa experiência com o meu filho Juninho. Eu digo, Juninho, bora fazer igualzinho, nem que nós não faça mais, meu filho. Mas essa vez nós vamos fazer, porque a gente primeiro tem que ver o bicho para poder ver se ele é grande mesmo, e ocorrer ou então se armar melhor, não tem? Aí, mas para contar a história, rapaz, lacei essa vaca. Na verdade, eu estava pedindo a Deus, era que não desse certo laçar, sabe? Mas, por ironia, o laço foi certinho no pescoço dela. Aí eu digo, é, agora já classou, vamos amarrar. Amarrei a vaca e ela ficou lá os pulos, fungando e tal. E eu digo, beleza, pronto, essa aí não me pega, né? Aí depois fui, lacei o bezerro, fiz o remédio, né? Que tinha que fazer. E Juninho me ajudando, nós em dois animal. E aí fiz o remédio e tal, aí soltei o bezerro. E agora, meu amigo, a ideia é ir para soltar a vaca. Rapaz, quando eu ia chegando perto dessa vaca, essa vaca dá um pulmão do mundo. E eu digo, agora lascou mesmo. Mas aí me lembrei também que os caras disseram que tem vaca que não deixa chegar perto, nem de animal, nem nada, né? Para você colocar uma cordinha na argola e puxar a corda. Aí eles disseram, aí você tem que piar ela e derrubar. Aí quando você derrubar, de certa forma ela já fica ali meio que imobilizada, fica mais fácil, né? E assim nós fizemos. Eu digo, bora Juninho, se isso é isso mesmo, meu filho. Aí peguei um outro lasc que tinha, um estava, o que eu lassei o bezerro, né? Aí joguei nas pernas dela, puxei com a égua, ela bufa no chão. Aí ainda fui para o lado dela, ela deu uns fungados lá, quis se levantar. Porém, já estava mais controlada, né? Aí eu peguei uma cordinha pequena, coloquei na argola aqui, assim, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma corda. Ó, nessa argola. E aí é só puxar que a corda sai, né? Sai as duas, a que você colocou na argola e a outra. Vai sair da cabeça dela. Então, por que que eu estou contando isso? Porque é o que o pessoal faz. Aí, Jus, você faz isso sempre? Não! Deus me livre! Só fiz uma vez, homem. Porque eu digo, oxe, pelo amor de Deus, esse bicicleta não dá para eu não. É melhor no curral. Mas eu fui testando, né, pessoal? Todas as possibilidades e tal, para ver os meios melhor, né? E eu vi também que era muito arriscado, o fato de eu não ter prática e tal. Então, eu não optei por isso. A minha opção sempre é trazê-las aqui dentro desse piquete, ó, que é do curral, ó. Tá vendo? Aí trago aqui. Lá do outro lado também tem outro. Aí, às vezes, eu levo lá para dentro do curral e pego na mão mesmo, os zerrenovinhos. E, às vezes, eu pego num laço, arrasto e faço o remédio. Desse jeito aqui, graças a Deus, nunca tive problema. Assim, o fato de se machucar e tal, nunca. Graças a Deus, os riscos são bem menores. Porém, dá mais trabalho, né? Porque se o gado estiver num pasto um pouco longe, aí você tem que trazer até o curral, né? Ou até esse lugar que tem esse piquete aqui, ó. Aqui tem e lá na frente também tem. E eu fiz lá que foi dois, porque eu digo, homem, né? Vai que tá aqui para me levar para lá dar trabalho. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido êxito nisso. Então, mudando um pouco aqui, eu vou ver se eu faço aqui os dois procedimentos para vocês verem. Um no laço e o outro pegando lá na mão. Ou então, só pegando na mão lá dentro do curral, tá? Tá contando os números? Olha pessoal, o bezerro, ele é bem novinho, aí é mansinho. Eu peguei aqui e coloquei o laço no pescoço, assim, ó. Não precisou nem eu jogar o laço. Aí o procedimento é esse. Pegar com o laço e levar para a porteira. E levar para a porteira e ir lá fazer o remédio. Porque se eu descer aqui no chão e pegar esse bezerro aqui, é bem provável que essa vaca não vai ficar muito na paz não, né? Então, o detalhe é esse. Olhem para a cara dela. Será que ela está muito feliz com essa história toda? Tá bom? Ó pessoal, aí é a vaca mãe do bezerro. Eu estou aqui, segurei ele. Aí imagina essa vaca agoniada aí, ó. Ó, se eu estivesse lá dentro pegado no bezerro dela, será que ela ia estar nessa paz toda? Que conversa é essa, mano? Ela ia querer me pegar. Ó pessoal, ó a vaca aí mãe do bezerro. Se eu estivesse do lado de lado dessa porteira com esse bezerro agarrado, será que ela ia deixar eu fazer esse serviço todo? Nunca! Então, aí é um tal detalhe. Aí era uma vaca que já ia ter que pegar e amarrar. E fazer todo aquele processo que eu contei, né? O sol está quente, escaldante. Eu não estou fazendo propaganda dessa marca, tá? Mas todo produto à base de doramectina serve para você curar um bezerro, tá? Tem o Dectomac, tem outros também. Esse é o método... Opa, enganchou aqui. É melhor de se fazer até para prevenir a saúde do bezerro. Pode ser que ele dê um pulinho aqui? Por que, Jus? Em outro vídeo seu aí, você fala da... Do top-line. Sim, o top-line também é muito bom. Porém, tem algumas doenças que ocasionam nos bezerros. Isso dito a mim, pelo médico veterinário, né? O meio mais seguro de se curar um bezerro é esse. Aplica entre 2 e 3 ml embaixo do couro do animal, tá certo? Entre 2 e 3 ml. Aí eu vou fazer aqui, tá? Mostra aqui, meu bem, ó. Debaixo do couro, ó. Levanta o couro. Aqui, esse fone de ouvido é para poder pegar o som, não tem? Aí, ó. Fura e aplica 3 ml. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Vou fazer 3 nesse aqui. Agulha. Média. Não é grossa e nem tampouco aquela fininha. Porque a fininha, com facilidade, ela empena, entorta. E a grossa, o buraco é maior e acaba saindo um pouquinho. O tamanho que eu gosto também de aplicar em bezerra é esse maiorzinho aqui, ó. Porque fica lá e não corre o risco de voltar, né? No buraco da agulha. Após esse processo aqui, aí a gente vem com o umbicura e, em outros casos, sidental, aquele spray prata, mata bicheira. Pega aqui, meu. Aquele spray prata, mata bicheiras, né? Olha aí, ele é broto. Mas eu gosto do umbicura e tô assim, um tanto quanto respirando fundo, mas é porque eu tô botando força pra segurar aqui o bezerro que de vez em quando ele dá umas pedaladas aqui e ele é forte. Então, o umbicura, ele é melhor dito por um veterinário também. E eu vou mostrar os dois aqui pra vocês, tá? Porque o sidental, ele sara logo fora, no ferimentinho ali no imbigo. E o umbicura, ele fica aberto e se tiver bicho, o bicho sai de dentro pra fora. Vai cair todos os bichinhos de dentro do ferimento, tá certo? Quanto ao outro, se o bicho já tiver bichado, assim, com larvas e tal, e você aplicar um como sidental mesmo, eu já vi aqui, fica uma pelota assim, um negócio grosso, o imbigo do bezerro, cheio de massa. Eu tô falando isso com propriedade porque aconteceu aqui com a gente, de um bezerro ficar desse jeito e um amigo meu veterinário veio aqui e eu perguntei pra ele, né, por que que ficava daquele jeito? Aí ele falou, ó, procura usar o umbicura que ele tem uma eficiência nesse sentido, de sara de dentro pra fora e assim não causando, não deixando essa massa dos bichos dentro do imbigo. Olha como ele é bruto, tá vendo? Então, pessoal, esse é o processo de curar um bezerro, tá? É, por que também, eu tô doido pra soltar ele aqui, mas é importante que o vídeo fique feito com ele, né? Tá dando pra pegar o bezerro, meu bem? Ah, então, então, e por que que é importante esse trabalho feito assim, curando dessa forma? É porque tem muitas bactérias que elas entram pelo imbigo do bezerro e se alojam no corpo do bezerro, eu não sei explicar exatamente, porque como eu digo aí nos vídeos, eu não sou formado em nada, apenas adquiro o conhecimento pra poder fazer o meu gado e também mostrar aí pra vocês nos vídeos, né? Então, as bactérias, elas entram por um imbigo, que é o cordão umbilical, né? Muito frágil e sensível nos primeiros dias de vida do bezerro. Então, jogando top line, resolve também, porém, se uma dessas bactérias invasoras que se alojam nas cartilhas, nos ossos, eu sei que fica aquele bezerro chamado caruara, sabe? O detalhe é esse. Então, a importância de curar dessa forma é porque evita outros tipos de doença como essa. Tem um outro tipo também, que o bezerro pequenininho, agora, que tipo aqui já peguei, aplica um outro remédio que é na boca. Eu não tô lembrado do laboratório, mas é muito bom. Eu não lembro os ML também, mas é excelente. Uma hora eu vou fazer um vídeo desse e mostrar pra vocês também, até porque de vez em quando os bezerros, eles dão caganeira e esse remédio aplicado novinho na boca dele evita a diarreia, Que chama curso e chega até a matar o bezerro. É uma infecção muito grande e grave que dá internamento do bezerro, tá? Eu vou fazer o umbicuro aqui no imbiguinho dele. Aí a minha esposa é quem é o cameraman aí e aí ela vai mostrar bem direitinho aqui, tá certo? Ele já deu um rodoró comigo aqui, ó, segurando pra passar o umbicura. Aí, ó, aqui tá o imbigo dele, ó. Olha aí, ó. É uma característica de que ele... Chega bem mais perto, meu bem. É uma característica aqui, ó, de que ele tem larva, porque quando não tem... Tá bom. Quando não tem, ele tá bem sequinho, tá certo? Esse cordãozinho aqui, ó, fica bem sequinho. O importante disso aqui também era fazer com luva, porque... Tanto a minha mão passa bactéria pra ele, quanto ele também pode ter alguma bactéria e passar pra mim. Isso é uma realidade, tá certo? Então, eu, de certa forma, tô fazendo errado aqui. Eu tinha que estar com luvas. Porém, a maioria das pessoas não usa luva, né? Eu mesmo nunca usei aqui pra fazer esse tipo de remédio. Mas vamos fazer agora, espero que ele fique quietinho. Umbicura, ó. Não faço propaganda pra marca e tal. Só tô mostrando os remédios que tem a eficiência que eu uso aqui, tá? Então, ó, não precisa muito. Quando ele ainda tá, assim, nesse estágio, assim, mais leve, não precisa muito. Só um pouco, assim, ó, já foi. Já vai matar tudo que tiver ao redor aqui. Agora, quando tá bichado, que tem alguns casos que tá já uma infecção assim, é interessante despejar dentro, aguardar um pouco mais. Mas aí já vai sair um pouco de lava e depois limpar melhor e aí colocar mais remédio. Quanto mais paciência tiver pra poder fazer esse remédio bem feito, melhor. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o joinha aí. Se inscreve no canal. Manda pra os amigos, se possível. E também clica no sininho que é pra receber as notificações aí. Ajuda aí o canal, pessoal. Eu agradeço. E que isso possa chegar a quem precisa aprender e a quem também pode ensinar pra nós. Tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. É Gil Soliveira, aqui da G3. Qualidade é aqui que tem, viu? Então, pessoal, feito o remédio aí, soltei o bezerro. Voltei com ele aqui pra vaca, né? Ela pegou e fez, foi entrar aqui dentro do curral. Olha lá. Olha lá onde ele tá lá. Graças a Deus, né? Tá verdinho lá no imbigo dele. Esse outro aqui também nasceu esses dias. Tá vendo esse vermelhinho ali, ó? Que acabou de... É, agora ele andou. Pronto. Aí fiz nele também esses dias. Aí é importante fazer esse remédio assim, a doramectina, né? O Dectomac, que é a mesma composição. Porque evita essa doença aí que eu falei e entre outras. Tem um outro produto também, como falei já, que é interessante. Eu vou fazer aqui nos meus bezerros, se Deus quiser. Porque evita muita perda. Eu tenho uma bezerra aqui. Só tô falando um pouco mais desse produto. Porque ali tem uma bezerra, ó. A vaca brava lá. Com ciúme, né? Uma bezerra ali no meio daquele lotinho ali, ó. Que deu uma caganeirinha nela, rapaz. E eu já dei remédio a ela duas vezes pra poder ela melhorar. E injetando esse outro remédio, que é na boca. Tipo uma pasta, sabe? Evita e o bezerro desenvolve melhor. Porque as bactérias que tiver na barriga dele ali, no buchinho dele inicial, elas não vão deteriorar o bichinho, né? Então, isso ajuda muito, tá certo? Então, eu quero mandar um abraço aí pra uma galera réa diferente, que faz parte desse canal. E eu sou muito grato a Deus por isso. Não é em todos os vídeos que eu consigo mandar os abraços. Porque precisa estar olhando todos os comentários pra ver os nomes aí dos amigos, né? Mas também não quer dizer que eu não olho os comentários. Eu olho sim. É porque eu tpebei pouco. Meu trabalho é esse aqui, como vocês estão vendo. De trazer um gato no curral, pra poder fazer o remédio. E eu não faço isso aqui pra me amostrar, não. Porque tem muito boiadeiro aí que assiste esses vídeos, que dizem que esse cabo é muito emolio. Como é que podam? Mas, pessoal, é a minha realidade de eu viver aqui no sítio, trabalhar com isso daqui. E eu só consigo fazer assim. Porque se eu fizer do jeito que o povo faz aí, pegando no pasto, pra mim eu corro muito risco e eu não tô muito afim de correr esse risco não, não tem? E o importante é que dê certo, né? Então, mas eu quero mandar um abraço aqui pra Matheus Oliveira, lá da Bahia, do Muquem, do São Francisco. Também pra Ednilson de Almeida, em São Paulo. Lindomar em Trindade, Goiás. José Eduardo lá no Japão. Eita, lá do outro lado do mundo, meu irmão. Márcio Cândido em Uberlândia, Minas Gerais. Marcos Lima, que está em Barcelona, Espanha. Luiz Gustavo, em Rio Bonito, Rio de Janeiro. Marcelo Ferreira, em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Aristóteles, de Minas Gerais. Fábio dos Santos, lá em Londres, na Inglaterra. Ih, meu irmão, tu tá lá no outro lado do planeta, homem. Romildo, em Filadélfia, nos Estados Unidos. Também pra Paulo Leandro, em Santa Rita de Cássia, na Bahia. Alexandre, em São Paulo. Também Anderson, em Macaé, Rio de Janeiro. Neto Pereira, em Caruaru, Pernambuco. Ô, Caruaru, é diferente. Marcone Oliveira, Maranhão. Júnior Nascimento, lá em Juazeiro do Norte, Ceará. Pra ser mais preciso, lá no Sítio da Aquaria. Ô, Júnior Nascimento, diferentão. Manda um abraço aí, homem. Pra Adriana das Joias, e pro marido dela. O cabarré show diferente, que nós conhece aí em Juazeiro. Sítio da Aquaria. Só mora os diferentão, não tem? É, é aí mesmo, homem. Também pra Júnior Santana, em Nova Glória, lá no Goiás. Ednilson Aparecido, em São José dos Campos. Também pra Hugo, em Crateu, em Ceará. Pra Hugo, pra família dele. A todo mundo aí. Minha galera, muito obrigado por vocês assistirem esses vídeos e compartilharem aí com os amigos. É um tremendo prazer eu mostrar esse dia a dia aqui de trabalho e compartilhar essas experiências com vocês. Tá certo? E dicas e sugestões? Deixa aí nos comentários, meu filho. Que nós vamos aprendendo e também desenvolvendo esse material aí. Pra poder a gente estar postando aí no canal, beleza? Também, vai lá no Instagram, não tem? É, de vez em quando nós posta o dia a dia lá também. Porque essas partes aqui pequenas eu não faço vídeo toda hora. Então é Fazenda G3, viu? Não é fazenda não, mas nós faz alguma coisa todo dia. Tem uma barulheira de papel, né?